Olá, boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O dólar volta a mirar a R$ 5,50 e a Bolsa olha para os 130 mil pontos. Quarta-feira de alta de mais de 1% do dólar, que fechou o dia em R$ 5,48, especialmente em reação às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista à TV Record, ele adotou um tom crítico à responsabilidade fiscal e questionou se é preciso mesmo cumprir a meta para as contas públicas. Apesar dessa preocupação fiscal que fez o dólar subir, a Bolsa preferiu olhar para outro lado. E também subiu 0,26% com a ajuda dos grandes bancos e também da Petrobras. Hoje, Itaú, Santander e Banco do Brasil subiram mais de 1%. E a estatal, na esteira da alta do petróleo, teve uma valorização de mais de 0,5%. Nos Estados Unidos, foi dia de sangria das ações de tecnologia, especialmente os fabricantes de chips. Primeiro, porque há especulação sobre a adoção, pelo governo Joe Biden, de novas restrições às empresas que seguem fazendo o negócio com os chineses. Depois, o candidato republicano Donald Trump demonstrou certa indiferença com Taiwan, que é a sede de muitos nomes da indústria de chips e atual um aliado dos Estados Unidos. O republicano chegou a sugerir que a ilha deveria pagar aos norte-americanos pelo apoio militar diante de ameaças da China. Em Nova York, como você vê na tela, o índice Nasdaq de tecnologia caiu 2,77%. A fabricante de chips AMD tombou 10%. E a Nvidia, queridinha da inteligência artificial, perdeu hoje 6,64%. E na Europa, o governo da Itália investiga se duas das maiores grifes de luxo estão enganando consumidores. A Armani e a Dior estão sob investigação relacionada à propaganda que fazem da mão de obra usada na fabricação de seus produtos. As duas marcas enfatizam que usam trabalho artesanal e mão de obra de excelência com responsabilidade ética e social. Mas os promotores de justiça de Milão denunciam que vários fornecedores das duas marcas de luxo são empresas que abusam sistematicamente de seus funcionários. Essas empresas estão instaladas em solo italiano, mas são de propriedade de empresários chineses. A promotoria, inclusive, ordenou que esses fornecedores fossem colocados sob administração judicial. O grupo Armani expressou confiança na investigação, mas citou que as alegações não têm mérito. Já a Dior informou que está colaborando com essas investigações. E para terminar, outra notícia do mundo da moda, a marca de roupas Supreme foi vendida à fabricante dos óculos Ray-Ban e a dona das óticas Carol. Por essa marca de streetwear, a italiana Essilor Luxottica desembolsou 1 bilhão e meio de dólares. A Supreme já tinha sido comprada por pouco mais de 2 bilhões de dólares há 4 anos, em 2020. Fundada como uma loja de skate em Nova York, em 1994, a Supreme conquistou o público, especialmente os mais jovens. Agora, a dona da Ray-Ban e das óticas Carol aqui no Brasil expande o portfólio com essa, que é a primeira grande aquisição fora do mercado de óculos e lentes. O CNN Mercado e eu voltamos amanhã ao CNN Mercado Cedinho, com Débora Oliveira, às 8h55 da manhã. E você fica agora com o CNN Arena. Boa tarde.